Isso aqui quem pediu foi seu Vigílio Aê seu Vigílio, sapato meu véi Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Vem morar comigo, vem Vem morar comigo, vem Não há palhoça Na serra de Valvorema Será nosso abrigo Traz o que é teu, traz Faz o que é teu E vem correndo Você que já tomou mais de quatro doses essa noite Tá apaixonado Canta, vai Vem morar comigo, vem correndo Vem morar comigo, vem 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 Vem morar comigo, vem